Fala galera, beleza? Meu nome é Filipe e hoje eu estou aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje o nome está dando continuidade ao Modo História do Injustice 2. Então eu já peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, partiu. Vou abrir aqui o Modo História. Eu tinha tentado fazer com vocês no vídeo anterior, né, o Invasão e o São Apenas Negócios, mas aí o telefone estava descarregando, não ia dar para a gente continuar. E aí a gente meio que parou na parte 1, né, do São Apenas Negócios. A gente até dava para ter terminado, mas aí acabamos perdendo a luta e aí não fizemos novamente. Então, o post vai ser, teoricamente, a parte 2, mas na verdade é só o episódio 1 em questão, ok? E aí se a gente conseguir passar e o vídeo não ficar muito longo, a gente já entra ali no Futuro em Choque, ok? Então, desde já fica aqui o meu agradecimento a todos que estão se inscrevendo, dando like e comentando aqui no vídeo e ajudando a gente a bater a meta dos mil inscritos, ok? Então, vamos lá, partiu. Vamos lá, partiu. Vamos lá, partiu. A Director 2 está combateando esta Invasão. Não tem escolha, Grouch pôs um nano explosivo na minha cabeça. O Grouch se rasgou para poder rasgar ele. Tenho que fazer o serviço do Grouch. Vamos começar. Aplausos. O Grouch, a Missile. Nossa, sempre a minha cabeça. Esses anos atrás? Não, não. Aplausos. Evidence suggests you'll lose Is there a chance? Born to run Do you need a pig? Tasting light yet? You're right, you're right. In this game, we're playing with characters that we don't play on daily. It's just complicated. You're right. Não, 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 não. O que é isso? Evidência sugere que você vai perder. Recado, hein? Não, 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 não. Oof... Viu? Valeu a pena. O especial 2 e o 3... Zero dano. Eu sei, são só negócios. E um flash reverso. O negócio fica pesado. Muito obrigado por você durar uma crise. Tran, seu dano aqui. E eu perderia o retorno de Barry Allen. Eita. E aí? Futuro em choque. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos lá. 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 Inventa. Vamos lá. Vamos lá. Você chegou muito longe no futuro para te ver, Barry, mas está linda o tempo, estava tudo errado. Tem que voltar ao seu próprio tempo, relaxe, relaxe, acho que não tentei, meus colegas de G mataram um dos meus ancestrais, estou preso em paradoxo, não posso mais voltar, mas pelo menos posso te ferir. Vamos lá, peguei, depende. Um personagem que eu nunca joguei, não sei como se comprou. Um segundo especial. Um segundo especial. Deixe eu ter sido um chique, para se defender. Vamos aí para a gente estar se saindo melhor, eita, já foi direto no Não teve nem um retorno da lanterna, vamos fazer o terceiro então, porque ficou estranho do jeito que acabou, só foi a luta praticamente, não sei mais contas de minhas eu aguento, talvez eu possa voltar mais tarde, não, hoje não, também fico feliz em te ver, Barry, Mas não me diz o quanto que roubou o cinema, você sabe que não é assim, um alien escolheu Mesmo que depois os guardiões fossem juntados para o sinistro, os guardiões me prenderam mas eles também me treinaram para superar meus medos, mereço a segunda chance que me deram Os guardiões cometeram um erro, beleza, então vamos lá Começa 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 Pega de escudo, viu Eu vou só defender Eu vou tirar essa escudo dele, tem que bater nele, que bizarro, tem que bater nele, Eu vou descer no escudo dele, me encher o terceiro especial, o terceiro não né, o quarto O plano aqui está sendo quase que zero. Vamos tentar encher o quarto especial. Mas a gente consegue levar. Porque do jeito que a roupa está indo aqui, está muito bem. Depende. Para que derrete o kill. Onde é que está aqui? Tem uma. Ai, gente. Estou fazendo. Estou com o dedo no botão de defender. Tudo de absorção, começo da partida Defende... 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 Ah, esse aqui é o bravo... Defende... Defende... Será que está enchendo o raio-x dele? Não, vou gravar... O pessoal acabou... Tem que fazer... É... Feito... Esse episódio vai ficar... Cumprido, mas... A gente vai finalizar aí os três... As três partes do capítulo... É... É... Um... 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 Evidence suggests you'll lose Feels good to be green Born to run Please make this challenging I'm the real Green Lantern Now you can try the best part I'm the real Green Lantern I'm the real Green Lantern I'm the real Green Lantern My planet My friends That's the worst part The whole day I've been reminded How I felt The whole day I've been reminded We didn't help We didn't help Not his He gave me a second chance You took the head And left me to attack If he was still in charge I was still in charge I was still in charge I'm still in charge I'm still in charge Certo, tenho minhas obras, só achei que ajudaria se cooperássemos. Interno, eu sugiro de expandir meu grupo de confiança. O que posso fazer? Você vai para Atlântico, nosso grupo de confiança precisa de Aquaman e dos Atlânticos. Você acha que ele vai ajudar? 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 Não vai ficar feliz em me ver. Acostumbe-se com isso. Boa, pelo menos teve um final de história. Beleza. Finalizamos o quarto capítulo, fizemos os três episódios. Boa. O próximo capítulo vai ser sobre Lanterna Verde. Deve continuar a história indo para Atlantis. E a gente vai ver no próximo vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal. Ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Falou, valeu. Até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.